Fala galera, beleza? Mais um dia aqui na Feira dos Carros. Muito obrigado pelo carinho de todos os novos inscritos. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal, clicar no joinha, deixar seu comentário de qual cidade você está me assistindo. Olha um palhozinho aí, galerinha. Olha que palhozinho da hora. 2013, 29,900. Olha aí. O telefone está na tela, tem interesse no carro. É só estar chamando no zap. Bonitinho o palhozinho. Quatro portas, só o ouro. Uma estradinha aqui também. E aí meu querido, bom dia. Só o ouro. Uma estradinha bacana aqui, 2004. 1.3. Qual o preço, macho? 24? É básico ou é completa? Aí direção? Só direção. Só direção hidráulica, galerinha. Olha aí, que show. O telefone está aí na tela, DDD61, viu? Gostou? Obrigado. Olha como é que está a feira hoje aí. Galera, um inscrito do canal me deu uma ideia bacana. O que acontece? Ele trabalha com venda de carro. E ele precisa dos vídeos, beleza? Então ele me deu a ideia do seguinte. Um exemplo. Hoje eu estou aqui na feira e a gente grava em média de uns 10, às vezes 12 vídeos aí, quando a gente vem aqui na feira. E o que acontece? Ele deu uma ideia aí de quem se tornar membro do canal, fazer um grupo. E todos os vídeos da feira vai ser divulgado nesse grupo, beleza? Então se você tem interesse em ver todos os vídeos que é gravado, no dia do domingo, é só você se tornar membro do canal e você vai ter acesso anteriormente aí, todos os vídeos, beleza? Então, se você tiver interesse, é só se tornar membro do canal e me mandar uma mensagem. Meu contato está na descrição do vídeo, beleza? Olha um Celtinha aí, 2010, R$19,900, alarme e trava. Financia também, ó. Show, hein? Vocês entenderam como é que funciona? Vamos dar um salve aí para a galera do Nordeste, a galera do Sul também, que está sempre presente. Galera do Sul aí, que está sempre presente também, pessoal do Rio de Janeiro. A galera do Rio de Janeiro também, sempre está em peso aí, beleza? Tamo junto, obrigado pelo carinho. Aqui, galera, 2012, completo, segundo dono. Só vou ficar devendo o preço para vocês, ó. Sininha, sininha bacana aí, ó. Vamos seguindo aqui, ó. Saverona Cross, Savera Cross, aceita troca. Olha o telefone aí do dono, hein? Saverona Cross. Saverona Cross, galerinha. Também só vou ficar devendo o preço para vocês, essa está bonita, viu? Olha que show. Tu que está com essa aqui, macho, essa Saverona aqui? E o preço dela? R$55,00, 2013. R$55,00, 2013. Só o Mi. R$55,00, galera, 2013. Olha como a bicha é linda. Linda é essa, viu? Coisa que a galera curte, hein? Saverona Cross. Olha o telefone aí, ó. Gostou? Só chamar no zap. Vamos seguindo aqui, ó. O Celtinho aqui, galerinha. R$14,900, ó. Celtinho, R$14,900, 2006. Seminovo Brasília, o telefone está aí na tela. Aceita financiamento também, hein? Rapaz, mas... 2006, aceitar financiamento, eu creio que é difícil, hein? Bom, jovem. Só o ouro. Acho que está bonitinho também, hein? Vai botar o telefone. Olha aí, que show. Até com o motorzinho aberto aqui também. Jogaram WD no motor desse bicho aqui. Seguindo aqui, galera. Outra saveirinha aqui também, ó. Bacana, hein? Esse aqui não é a Cross, não. Bom dia, Major. Só o ouro. Olha o telefone aqui do... Esse aqui é 1.6, 2011, R$32,900. Aceito financiar também, em 2011, ó. Só o ouro. Clica no joinha aí. Quem não clicou no joinha, brigadão aí. Mais um dia aqui na feira dos carros. Fim de semana aí. Hoje o sol está rachando, viu? Fim de semana passada o sol estava de boa, mas hoje... Olha o seatzão aí também, galera. Carro muito procurado aqui no canal. Onda seat aí. O bichão aí. Só está faltando o preço também. 1.5 completo. 46 está ali. Riscado, né? Deve ter baixado aí. 46,500. Baixado, bichão. Está bonito também, hein? Olha que show. Olha como é que está a feira hoje aí, ó. Lotado. Show, hein, galerinha. Uma combose aí. Combi aí. 45,900. 2008, barra 9. Show, hein, galera. Galera. Galera, eu vou mandar mais um recado aqui para vocês. A gente trabalha aí com aliança de moeda e aliança de prata. Beleza? Se você tiver interesse, é só você... Esse aqui é 15 lugares, ó. É só você me mandar uma mensagem. Se tiver interesse, a gente envia aí para todo o Brasil, beleza? Para todo o Brasil a gente envia. Bonitinho aí, velho. Olha aí, que show. Tudo é caixinha de som? É. Que massa. E essa bichona também está à venda. E o preço? 105. 105. Essa aqui é flex. Não, diesel. Diesel? 105. Esse aqui é o Renegate, né? Ah, é. Está aqui, ó. Diz. 105 mil, galerinha. Olha o telefone do rapaz aí. Tem as miniaturas bacanas aqui. Olha aí, meu querido. Olha aí, que massa. Fusquinha. Caminhão, carrinho. Massa. Peugeozinho aí também, galerinha. 24,500. 2013, barra 14. Bom de ano, hein? Peugeot 207. Vamos seguindo aqui. Olha o Corsinha, hein? Corsinha. 23,900. Telefone do rapaz aí, ó. Corsinha bacana, hein? Difícil de ver os Corsinhas, hein, galera? Olha aí, por dentro. Filézinho por dentro, hein? Comenta aí de qual cidade você está me assistindo. Qual carro que você está procurando. Se você está em busca de comprar um carro à vista ou financiado, me manda mensagem aí. Eu posso estar te ajudando a encontrar esse carro. Beleza? Meu contato está na descrição do vídeo. É só você me mandar uma mensagem no WhatsApp aí. Já pode ser curto e grosso, galera. Marcos, eu quero o carro... Tá o carro. Eu tenho... Eu tenho um orçamento de tanto. Isso já adianta muito. Que a gente vê se a gente consegue achar o carro ou não. Lembrando, os valores dos veículos mudou, viu, galera? Antes de falar que o carro está caro aí, se atualiza dos preços. Vai lá no Google, coloca a tabela FIP do veículo que você procura. O pessoal se baseia na tabela FIP, beleza? Só você colocar no Google aí. Tabela FIP do Celta 2010, um exemplo. Completo. Que você vai ver a média do valor que está o carro. Então, antes de você falar que o carro está caro, procura a tabela FIP. Que toda cidade se baseia na tabela FIP para vender o veículo. 2011 aí, ó. Completo, R$ 23,990. Aqui um exemplo. Um carro desse aqui, antes, pandemia, era R$ 15 mil, R$ 17 mil. Pós pandemia, vou voltar ali e eu passo lá. Entendeu? Os preços mudou, galera. Então, vamos se atualizar do preço para não ficar falando besteira aí nos comentários. Realmente está caro? Está caro. Mas é Brasil, né, galera? Vivemos no Brasil e aqui a gente já sabe como é que é, né? Infelizmente, é o que tem. 2012, completo, R$ 24,990. Olha aí, galera. Outro Celtinha aí, ó. O palhozinho também, ó. Olha esse palho aqui, está da hora, hein? 2008, completo. Olha aí, 2008, completinho. Cama anual, proprietário, chave e reserva, R$ 21,990. Preço final. Gostei do palhozinho, viu? Show, hein? Ó. Manualzinho aqui, ó. Chave e reserva. Gostei, hein? Ó a interna do bichão. Só o ouro. E é quatro portas ainda, viu? Tá filé o palhozinho. Gostou? Contato está na tela. Se você ainda não é inscrito no canal, dá essa moral aí para a gente, galera. Comenta aí. Isso ajuda muito. Se você gosta do nosso trabalho aí. A gente está sempre aí. Domingão é sol e chuva. Estamos aí trazendo conteúdo para você. Se você gosta, a única coisa que eu te peço é que você clica no joinha aí. Clica nesse legalzinho que está aí no vídeo. Comenta. E, se possível, se inscreve no canal se você gosta do nosso trabalho. E isso aí você já vai estar me ajudando demais. Beleza? Tamo junto. Críticas construtivas, né, galera? Pode comentar aí também, viu? Se for para melhorar o canal, a gente está disposto. Igual o rapaz que deu a ideia aí de criar o grupo dos membros. Para divulgar o link de todos os vídeos que é gravado naquele dia. A gente vai estar fazendo isso aí. Beleza? Então, se você já tem interesse. Quer tirar a dúvida como que funciona. Se você não entendeu quando eu falei aí. Para você se tornar membro e ter acesso aos vídeos. É só você me mandar a mensagem. Meu contato está na descrição do vídeo. Eu vou tentar fixar o primeiro comentário aí também o meu contato. Beleza? Então, é só você me mandar a mensagem. que eu tiro todas as suas dúvidas. Olha um palhozinho aí, 2008. 1.0, direção, vidro, trava e alarme. 16,500. Bonitinho, duas portas. Difícil de ver o bichinho desses, duas portas. Olha o Celtinha. 2009, 15,900. Cadê o telefone aqui do dono do Celtinha? E aí, meu querido, você está bom? Bom e bonito. E cheio da grana. Olha o Celtinha. Completo Menuzar. É seu? Show. Não. Está vendendo? Não, senhor. Estou só filmando aí. Estou só filmando aí para o povo comprar. Esse aqui é seu? Não. Estou querendo comprar. O povo não faz o pix para o homem. É só ligar nele ali. Já estou fazendo o pix. Olha o telefone lá. É só ligar que o dono aparece. Esse aqui é 23,900. 2012. É básico, será? Completo Menuzar. Menuzar. Olha o Ford de casinha aqui também, galerinha. Ford de casa. Só ligar que o dono aparece, né, galera? Então está aqui o Ford de casinha aí, ó. 1.0. Completinho. 2019, né? 46 micro-ondas rodadas. Só faltou o bris também. Tem que ter esse. É só deixar aberto. É só fazer uma ligação direta e embora. Depois pode... Particular. Vamos seguindo aqui, galerinha. Uma Hilux zona da hora, hein? Hilux zona da hora também, galera. 2012. Olha o telefone do rapaz aí. E aí, Major? E aí, Major? 12. Bonitona, hein? O que é a tua joia aqui? Eco Sport. Eco Sport. 2009. 2.0. Completa. Essa aqui. É câmbio manual. Câmbio usou manual. Aí, tem muita gente aí que não... Tipo assim, não tem uma certa noção. Sobre os câmbios dos carros, né, galera? Vou começar a falar o câmbio dos carros aí. Mas, geralmente, a maioria dos carros populares, galera, é câmbio manual. Um ou outro, que é os mais populares, hein? É o Fit aí da Honda, que geralmente tem ele câmbio automático. Então, vou fazer o seguinte. Quando o carro for câmbio automático, eu falo. Se eu não falar do câmbio, é porque o câmbio é manual. Beleza? Vamos fazer assim nos vídeos aí. Tem muita gente que me cobre. Eu esqueço de falar, às vezes, do câmbio. Beleza? Mas, igual um carro desse aqui. Um carro desse aqui, com certeza, é câmbio manual. Se fosse um LTZ da vida, possivelmente teria um câmbio automático. Esse aqui é o modelo LT, ó. Se fosse um LTZ, com certeza, talvez, teria um câmbio manual automático. E também tem LTZ que tem câmbio manual. Então, é isso aí, galerinha. Os recados foram dados. Se você quer ter acesso a todos os vídeos que foram gravados hoje aqui na feira, é só você se tornar membro do canal e me mandar uma mensagem. Não é que você se tornar membro e você se tornou membro. É muito simples, é muito fácil. Se você se torna membro, você vai me mandar uma mensagem. Marcos, acabei de me tornar membro do canal. Eu quero acesso ao link de todos os vídeos. Eu vou te mandar, vou te colocar no grupo e você vai ter acesso. Beleza? Muito obrigado pelo carinho. Vou estar encerrando esse vídeo aqui com vocês. Fica no joinha, se inscreve, comenta de qual cidade você está me assistindo. E até o próximo vídeo.